Imagina como é bom o seu negócio local aparecer na primeira página do Google e também no Google Maps para as pessoas que estão buscando pelo seu trabalho. Bom, eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar como que você vai anunciar passo a passo, de uma forma simples e prática, como que você vai colocar o seu anúncio na primeira página do Google e também no Google Maps. Vamos lá que eu vou te mostrar sem nenhuma enrolação. Quanto mais oportunidades nós temos de aparecer para os nossos clientes, melhor. Então esse tipo de anúncio que eu vou te mostrar, ele vai aparecer o seu anúncio em um outro lugar, além dos anúncios comuns que você faz ali no Google Ads. Quanto mais oportunidade a pessoa tem para te encontrar, vai ser melhor para você. Então pensa que cada lugar de anúncio é uma porta de entrada para o seu cliente entrar através dos anúncios na sua empresa. E aí se você tem apenas lá o Google Ads normal de pesquisa lá em cima, você vai aparecer uma vez. Se você tem o Google Ads e mais essa campanha Smart que eu vou te mostrar dentro do Google Meu Negócio, você também vai aparecer uma outra vez para o seu cliente. Então isso é muito bom e fortalece muito na hora das pessoas encontrarem você da forma certa. Então só para você entender, aonde que você vai aparecer nesse anúncio Smart que eu vou te mostrar. Primeira coisa, você tem que ter uma ficha no Google Meu Negócio para isso funcionar. Se você ainda não tem, dá uma olhada no card aqui em cima que eu te ensino como você criar uma ficha e você aparecer para as pessoas de forma orgânica e você também vai poder fazer anúncios para a sua ficha. Então quanto mais completa a sua ficha, mais legal vai ficar o seu anúncio e melhor ele vai funcionar para você encontrar seus clientes. Se a pessoa pesquisa aqui, dentista em São Paulo, por exemplo, se você é um dentista. Se você é outro nicho, vai de acordo com o que a pessoa pesquisar aqui. Aí tem os patrocinados aqui que aparecem da rede de pesquisa do Google. E aí tem a parte de locais, que são as fichas do Google Meu Negócio. Então esse patrocinado aqui é o que eu vou te ensinar a fazer. É o que você vai aparecer no Google Maps, na primeira página do Google. E também você tem uma outra chance de aparecer com esse anúncio. Se a pessoa entra aqui e ela vê os três ou quatro que aparecem aqui em primeiro e ela quer ver mais fichas, ela vai clicar em mais lugares, aqui aparece um outro patrocinado. Aqui você também tem chance de aparecer com esse anúncio que eu vou te ensinar a fazer. E aí depois vai aparecer todos os outros que não são patrocinados e eles trabalham mais com a parte de otimização das palavras-chave de acordo com o trabalho. E aí aqui a pessoa precisa trabalhar de forma orgânica para ela aparecer nas primeiras posições, certo? E aí uma outra forma, dentro do Google Maps, se a pessoa entra aqui em dentista em São Paulo, vai aparecer o outro patrocinado aqui e é esse anúncio que nós vamos colocar. E aí se ele é interessante, vai chamar a atenção aqui que está na primeira parte, né? A pessoa vai clicar e ela tem acesso aqui à ficha da pessoa, onde ela vai entrar em contato, tem todas as formas de comunicação. E é claro que você tem que deixar essa ficha bem feita e bem otimizada para que as pessoas tenham interesse em chamar você. Não adianta só fazer um anúncio e ter uma ficha ruim aqui, né? Inclusive, se você precisar, você pode me chamar aqui no WhatsApp que eu faça esse serviço de otimização para te colocar nas primeiras páginas aí do Google e você aparecer mais para os seus clientes. E aí vamos lá fazer o anúncio Smart, que é o anúncio do Google Meu Negócio que vai aparecer no Google Maps e na primeira página do Google. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no ads.google.com, que é a sua conta do Google Ads. E aí você vai vir do lado esquerdo, criar campanha. E lá dentro você vai ter todas as opções de campanha que você pode criar dentro do Google. E aí você vai vir em uma campanha sem meta. E dentro da campanha sem meta, você vai escolher anúncio Smart. Dentro da campanha anúncio Smart, você vai colocar aqui o perfil da sua empresa. Então você escolhe o perfil da sua empresa, que é a do Google Meu Negócio, que está vinculado aí com o seu Google Ads. E aí você escolhe ele e vai em Próxima. Depois, ele vai te mostrar o perfil aqui da empresa. Ele vai te mostrar se você quer fazer o anúncio no perfil da empresa, que é o que vai aparecer no Google Maps e na primeira página do Google. Ou se você quer levar a pessoa para o seu site. Você deixa aqui marcado o seu perfil da empresa, porque ele vai impulsionar a sua ficha do Google Meu Negócio. E aí você vai vir em Próxima. Quando você vir em Próxima, vai aparecer a sua ficha aqui, como ela vai aparecer no smartphone e no computador. Então aqui no computador ela vai ter uns slides aqui, certinho. Você vai em Próxima. E aí você procura aqui, se você quer gerar mais chamadas, quer fazer as pessoas ligarem para você através da ficha, você vai gerar mais vendas ou leads, mais visitas para a sua loja física, ou se você quer mais visualizações no YouTube. Então eu vou colocar, por exemplo, gerar mais chamadas, para ele aparecer um telefone ali e a pessoa entrar em contato comigo. E aí aqui dentro você cria o seu anúncio. O seu anúncio vai ficar dessa forma aqui, dentro do Google, lá na primeira página do Google e também dentro do Google Maps. E aí você faz toda essa parte aqui de preencher. Não vou fazer aqui para a gente não perder muito tempo. Mas aqui você vai depois em Próxima. Depois que você vai em Próxima, você vai entrar aqui nos termos de palavras-chave. Então você procura as palavras-chave que geralmente as pessoas buscam pelo seu negócio. E aí você vai colocar em Próxima depois que você adicionar as palavras-chave. Aqui você vai colocar a região onde você quer aparecer. E por fim você vai selecionar um orçamento aqui para você deixar na sua campanha. Eu sugiro que você coloque pelo menos R$10 por dia aí para você ter um resultado melhor. Você colocar menos que isso não vai dar muito resultado não. para você receber leads e pessoas interessadas no seu negócio. E aí depois que você coloca aqui o seu orçamento, você vai em Próxima e ele deixa lá o painel certinho para você ver o número de chamadas, o número de visualizações, o número de pessoas que interagiram com a sua ficha nesse tempo que você está impulsionando. Como você pode ver, é muito simples de você criar essa campanha Smart. e você vai impulsionar a sua ficha do Google Meu Negócio de uma forma simples e em vários lugares diferentes para você aproveitar todo mundo que está pesquisando pelo seu termo. Bom, espero que você tenha gostado. Dá uma olhada aí no link da minha descrição. Tem várias playlists sobre criação de conteúdo, sobre ferramentas de marketing digital que podem te ajudar a melhorar ainda mais o engajamento de tudo que você trabalha na internet. Se inscreva aí no meu canal para você não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!